Salve fiel, salve nação corintiana, segunda-feira ditada, muita notícia importante no Corinthians, tudo sobre a chegada do Memphis Depay, ele já assinou o contrato com o Timão e é aguardado nesta quarta-feira no jogo contra o Juventude na Neokímica Arena para ser apresentado para a fiel torcida. E o Carrillo, outro reforço do Timão peruano, já está em São Paulo, já fez os exames médicos e deve ser anunciado nas próximas horas e tem uma bomba né fiel, o Sérgio Ramos, o craque espanhol do Real Madrid, da seleção espanhola que está sem clube, o último clube foi o Sevilla, foi oferecido para o Corinthians e a diretoria corintiana está estudando a possibilidade da contratação do Sérgio Ramos, fiel. Vocês aprovam a chegada do Sérgio Ramos? Vocês contratariam? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians, então fica até o final para você não perder nada. Mas antes, deixa o like para fortalecer o canal, se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão, sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, trazendo novidades do Corinthians e o Sereto atualizando para a gente o mercado da bola do Timão. Tem novidade hein fiel? Dá só uma olhada. Vou falar do Sérgio Ramos, o que acontece com o Sérgio Ramos? O que tem de verdade na questão do Sérgio Ramos no Corinthians? A questão é que o Sérgio Ramos foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians avalia as condições de negócio, o zagueiro está sem clube e teve o nome levado ao Corinthians através do seu empresário. O Corinthians monitora a situação do zagueiro espanhol Sérgio Ramos, ídolo do Real Madrid da Espanha. O jogador está livre no mercado, está livre no mercado, está procurando emprego. O Corinthians inclusive se surpreendeu com a possibilidade, mas trata a situação com cautela por enquanto. Considera o acerto pouco provável. Há quem considere no Corinthians isso apenas um boato, mas é fato que o jogador foi oferecido ao Corinthians. Ainda não há negociação, embora o Corinthians já saiba a pedida financeira do jogador que tem 38 anos de idade. O Fabinho Soldado, como eu disse, está na Europa, para encerrar as questões legais em relação ao Memphis Depay. E os vencimentos mensais, o salário pedido pela equipe do Sérgio Ramos, segundo informações, ficam acima dos salários do Memphis Depay. Aí é demais, né? Porque o Memphis Depay já vai ganhar 3 milhões de reais no Corinthians. Então quanto é que ganharia o Sérgio Ramos para jogar no Corinthians? E no caso do Memphis Depay, é bom a gente lembrar sempre que tem a questão da esportes da sorte, a parceira do Corinthians, a patrocinadora do Corinthians, que vai arcar com 57 milhões de reais. De qualquer maneira, o Sérgio Ramos é um jogador multicampeão no futebol europeu, pelo Real Madrid, vestindo a camisa do Real Madrid, vestindo a camisa da seleção da Espanha, e disputou a última temporada pelo Sevilha, que optou por não renovar o contrato. Ele também teve uma passagem pelo Paris Saint-Germain. E aí, você gostaria de ver o Sérgio Ramos vestindo a camisa do Corinthians? Deixe aqui o seu comentário. E o Corinthians corre contra o tempo, tem até as 7 da noite, até daqui a pouco, por exemplo, não sei que horas que você está vendo este vídeo, mas ele tem até as 7 da noite para regularizar o André Carridio e o atacante Memphis Depay, no boletim informativo diário da CBF, se quiser utilizá-los em uma possível semifinal de Copa do Brasil. A inscrição para a Copa do Brasil, para a próxima fase da Copa do Brasil, termina hoje, às 7 da noite. Esta é a data limite para a inclusão de jogadores para a próxima fase do torneio, caso o Corinthians vença o Juventude, o Corinthians joga contra o Juventude na próxima quarta-feira, e aí, o jogo da semifinal está previsto apenas para outubro. De qualquer maneira, os jogadores precisariam ser inscritos hoje. Sul-Americana é mais para frente. Sul-Americana, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Sul-Americana no dia 17 de setembro, nas quartas de final, a partida de ida será 17 de setembro na Arena Castelão. E aí, o Corinthians tem até o dia 13 de setembro para inscrever os dois jogadores, na Sul-Americana. E no Campeonato Brasileiro, o prazo é o mais folgado, é o mais tranquilo, porque o Corinthians tem até o dia 20 de setembro para inscrever os dois jogadores. Ou seja, o Corinthians terá os dois jogadores para o Campeonato Brasileiro. A questão burocrática do André Carrídio deve ser a mais rápida de ser solucionada, afinal de contas, o jogador já apareceu hoje aqui em São Paulo, já desembarcou em São Paulo e já fez exames médicos, já realizou exames médicos, está terminando as questões burocráticas aí, as questões dos exames e as questões burocráticas para assinar contrato com o Corinthians. Deve ser anunciado na próxima quarta-feira no jogo contra o Juventude. O Corinthians está imaginando fazer a apresentação do Carídio e também do Memphis Depay, justamente na quarta-feira contra o Juventude. Deve fazer a apresentação no intervalo do jogo. O Carídio, André Carrídio, que estava no futebol da Arábia Saudita, jogou no Al-Ilau da Arábia Saudita, onde foi comandado pelo técnico Ramon Dias, jogou também em equipes importantes do futebol português, por exemplo, no Sporting e também no Benfica, jogou nas duas equipes, nos dois rivais do futebol português, mas foi no Al-Ilau que o Carídio jogou com o Ramon Dias, sob o comando do Ramon Dias. E jogou também no Alianza Lima do Peru, onde foi revelado, além da seleção peruana, ele fez mais de 100 jogos pela seleção peruana. É um dos destaques da seleção do Peru, tem 33 anos. Ah, e jogou também no Watford, da Inglaterra, onde disputou a Premier League. É jogador badalado no Peru, na seleção peruana. Assim como é badalado o Memphis Depay. Memphis Depay, aliás, a contratação que está dando o que falar, repercutindo demais a contratação do Memphis Depay no Corinthians. E todos os clubes só falam no Depay, né? O noticiário é impressionante, como tem inveja nos outros clubes, no torcedor dos outros clubes. Beijinho no ombro pra vocês. O Depay é do timão, aliás, Memphis, né? A gente tem que se acostumar a chamá-lo de Memphis, porque ele não quer ser chamado de Depay. O Depay é o sobrenome do pai dele, e ele tem um problema com o pai dele. Teve uma questão lá, o pai dele o abandonou, quando ele tinha quatro anos de idade. Então, nos clubes por onde ele passa, ele veste a camisa e usa o nome de Memphis. E assim será também no Corinthians. O Memphis Depay, o Corinthians, o Fabinho Soldado foi pra Holanda, junto com a médica do Corinthians, a doutora Ana Corti, né? A doutora Ana está junto com o Fabinho Soldado. O Memphis já fez os exames médicos lá na Holanda, já passou nos exames médicos, mas é claro que o Departamento Médico do Corinthians, a médica do Corinthians, tem que avalizar esses exames médicos para que ele jogue no Corinthians. E ele deve, se tudo der certo, né? Se nada der errado, ele deve chegar no Brasil quarta-feira de manhã. Deve chegar no Brasil na quarta-feira de manhã pra assinar o contrato e pra ser apresentado na festa em Itaquera, no jogo contra o Juventude. O Corinthians está armando uma festa pro jogo contra o Juventude, mas precisa ganhar do Juventude por dois gols de diferença para classificar-se a próxima fase da Copa do Brasil. Salve, Fiel. Continuando falando do Corinthians ainda com vocês aqui, né? Pra repercutir, essa informação que saiu aí do Sérgio Ramos, craque espanhol, multicampeão no Real Madrid, né? Tipo assim, era uma contratação que seria absurda no modo de ver do Corinthians se o Sérgio Ramos aí vier para o Corinthians. Mas o que existe, na verdade, é que o zagueiro aí, e também lateral, jogou muito como lateral, né? No Real Madrid, mas atua também como excelentíssimo zagueiro. Foi oferecido à diretoria corintiana, né? Porém, a gente já sabe que se trata de valores absurdos e o Corinthians acabou de contratar aí o Memphis Depay já com outro contrato absurdo, né? Então o Corinthians aí está estudando pra ver se dá pra realmente pensar aí a possibilidade de ter o Sérgio Ramos no Corinthians. Os empresários do jogador aí ofereceram a diretoria corintiana e o Corinthians está aí vendo mais detalhes, mas é praticamente improvável, né? Porque o Sérgio Ramos aí especula aí um salário maior do que o do Memphis Depay. A gente sabe a situação do Corinthians, né? A gente já sabe que o Corinthians está sendo ajudado aí pelo patrocinador Master, né? Na contratação do Memphis Depay. Então não é impossível, mas é uma contratação muito improvável do Corinthians essa do Sérgio Ramos. Mais que seria legal para o Corinthians seria, hein? Imagina só, Sérgio Ramos no Corinthians. Memphis Depay, Garro, Hugo Souza, poxa, abalaria o futebol brasileiro e o Corinthians seria, com certeza aí, um dos times com mais visibilidade aí no mercado, né? Deixa a sua opinião se você gostaria de ver aí o Sérgio Ramos com a camisa do Corinthians. Mas, por enquanto, ainda não existe, né? Nenhuma negociação avançada. O que existe, sim, é um interesse, é um oferecimento dos empresários do jogador para a equipe corinthiana. O que foi tomado até como uma surpresa por parte da diretoria, não acreditando aí, né? Mas é um jogador que... que tem muita história no futebol mundial, realmente. E se fosse... e viesse para o Corinthians e iria abalar, com certeza, aí, o campeonato brasileiro. O Corinthians que volta a campo quarta-feira contra o Juventude, precisando reverter aí um resultado de um gol a... uma desvantagem de um gol, apenas, né? Contra o Juventude, às nove horas da noite. É um jogo muito importante para o Corinthians, né? E o Corinthians vem motivado, né? Ganhou do Flamengo na última rodada, vem contratando, se movimentando no mercado da bola com várias contratações pontuais, Carrilho, Memphis Depay, e agora, até mesmo, especulando o Sérgio Ramos, né? Todo mundo falando do Memphis Depay, os antes, quem não é corinthiano, quem é corinthiano, jornalista, anticorinthiano, vem falando muito do Memphis Depay. E agora, tá tudo na mão do Ramon... tá tudo na mão do Ramon Dias, né? Tomara que ele faça um grande trabalho com essas peças que chegaram aí para o elenco, né? Memphis Depay, e também o André Carrilho, que inclusive chegou hoje em São Paulo para assinar contrato com o Coringão. Então, essas são as informações. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você gostaria de ver aí. E comenta se você gostaria de ver o Sérgio Ramos com a camisa do Corinthians. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe a semana de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians! Tchau, 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 tchau